Ateliê na TV. Oferecimento Singer. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando o seu, o meu, o nosso. Ateliê na TV já agradecendo você pelo carinho, pela sua companhia e principalmente pela sua audiência. A Aline Domingues chega aqui falando, Doutor, eu vou trazer um kit higiene maravilhoso. E como sempre, a Aline Domingues trazendo peças diferentes e fáceis pra você criar e por que não ganhar dinheiro. Acabei de tirar minha máscara, a Aline vai tirar a máscara dela. Bom dia, Aline Domingues. Bom dia, Doutor, tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia vocês aí de casa também. Me fala um pouco dessa sugestão, né, um kit higiene, né, legal pras crianças também levarem pra escola, né. Eu tava olhando ali, dependendo como for, guardar todos os seus pastas, escova, né. Nossa, dá pra guardar bastante coisa aqui dentro, ó. Tem essa repartição com zíper, né, e mais aqui essa outra parte. Então, cabe bastante coisa e eu também dei a sugestão da toalha. Mas pode ser aquele outro modelo menor, né, de toalha também, que fica bem bacana, gente. E é muito fácil de fazer também. E um detalhe bem bacana que eu quero mostrar na bordadeira hoje, é uma dúvida frequente das pessoas que é o patch aplique na máquina, que é um chaveirinho. Que ele faz a própria bordadeira. Essa parte aqui do dentinho, eu fiz a vulsa. Que é um relevo, né, ó. Isso, eu fiz a vulsa essa parte, ó. Ficou em 3D, parece, né, Aline? É, fica bem bacana. E dá pra fazer a opção de chaveiro e dá a opção de fazer também ele aplicado. Porque o que eu fiz aqui? Eu coloquei um velcro pra quando for lavar a máquina, essa parte é mais sensível. Então dá pra lavar a mão, você solta aqui essa parte, ó. Ah, vira uma aplicação mesmo pra pôr aí na bolsinha. E aí o velcro, ele ajuda bastante aqui nesse ponto, já que a gente tem um lacinho mais delicado, né, então facilita a vida, né? Olha aí, pra você que tá chegando agora, não esqueça de mandar mensagem no nosso Instagram. Se tiver qualquer dúvida pra Aline Domingues, se tiver qualquer dúvida pra Nina, você manda a sua mensagem. E a gente quer saber da onde você está nos assistindo, que lugar do nosso Brasil você está nos acompanhando. Que cidade você está assistindo. Arroba Ateliê na TV, mandar um beijo pra todos vocês. Ótimo, como é que a gente começa aqui? A Bel já está falando, mandando beijos, né, Bel? No nosso The Instagram. Primeiro eu posso só puxar um pouquinho a mesinha pra mostrar pra vocês essa etapa? Eu só vou puxar só um pouquinho pra facilitar aqui, ó. Eu já deixei até salvo essa matriz aqui na parte de memória dos meus... Da memória da máquina mesmo. Eu tirei dela, que ela estava salva nos arquivos de pendrive. E aí eu tirei do pendrive e deixei aqui nos meus arquivos, que é esse dentinho, né, ó. E toda a customização que eu já fiz nesse patch aplique, ele já vai facilitar a minha vida na hora de fazer. Por isso que eu já fiz todas as alterações. Eu só vou vir aqui no Alt e vou abaixá-lo pra centralizar melhor, ó. Venho aqui no Alt, tem essa primeira opção e eu venho aqui nas setinhas, ó. Eu vou baixar bem pouquinho, ó. É que não dá pra ouvir o barulho, mas ela vai baixando degradamente. A gente tá vendo ali o 62, vai pro 50, é pouco, né? Isso. E é bem importante essa questão dos números, Doutor, porque quando você fizer essa alteração e ela estiver centralizada, guarda esse número ou até fotografa pra facilitar se você não for finalizar o seu trabalho nesse mesmo dia. Dou ok, porque eu já fiz todas as alterações. Ele pediu pra eu encaixar o bastidor. Outro detalhe, eu utilizei a entretela gramatura 0.60 pra fazer esse trabalho e eu vou fazer a aplicação em cima junto com o tecido já separado. Eu venho aqui e coloco essa minha... o bastidor. Só encaixar aqui. E agora eu venho com essa outra... Aqui eu tenho o tecido que eu vou fazer a aplicação. Fez o seu doíche. Isso. E mais aqui o feltro também. Tanto o feltro ou então você pode utilizar. Se não for o feltro, a manta. Eu utilizei a manta por causa do... da cola, né? Vou centralizar, já que o meu desenho tá centralizado, dou ok. Deixa eu só retirar aqui e reencaixar novamente. Remova o bastidor, já tá ok. Porque às vezes ela pede pra fazer mais do que um reconhecimento. Agora eu já vou começar a encaixar o bastidor pra ela bordar. E o legal é que esse bastidor permite você fazer trabalhos maiores, né, Aline? Sim, isso facilita a vida, Doutor. Justamente essa questão de... Até desse pet apliquei, que ele é pequeno mesmo, eu tenho a opção do alinhavo aqui, ó. Pra fixar esse meu material ali. Aí eu venho reduzindo a velocidade aqui. Já olhei a altura aqui do meu sanduíche pra eu dosar a sapatilha, que isso facilita bastante na hora de fazer o trabalho. Corta essa outra sobra de linha. Todo esse aprendizado vai junto pra quem tem a máquina, né, Aline? Vai, vai ter um vídeo com todas essas especificações. Aí agora a primeira etapa é o número um, que eu vou seguir com a cor branca, já que é a parte do dente, né? Aí ele vai fazer como se fosse a aplicação. Vai contornar em volta desse meu material. E é legal que essa máquina tem uma função também bem importante, que quando for fazer essas aplicações, você retira o... Não precisa retirar o bastidor. Tem a função do bastidor pra você colocar ele mais à frente, pra você recortar em toda a volta e finalizar a outra etapa. Sim. Seria pra fazer esse acabamento, né, que eu vou mostrar pra vocês. Fica como se fosse a função de descarte. Ó, já dá pra ver ali o dentinho, né, o formato do dentinho. Tá, o formato do dentinho, eu venho aqui e vou remover toda essa linha, ó. Essa é a bordadeira, lançamento aí da Singer, né, no ano passado, foi um sucesso. Já já vou passar informações pra quem sonha a ter uma máquina como essa de bordado. Realmente faz toda a diferença aí na hora que você for preparar o seu artesanato. E até um artesanato personalizado, né, a própria Aline trouxe aqui em jaqueta, trouxe no jeans, trouxe em pano de copa, toalhas. Então, é legal que dá pra trabalhar bastante aí, principalmente o pessoal que vende as peças, né? Com certeza, doutor, facilita a vida, né? Deixa eu só remover aqui, porque como ela tá aqui nessa posição, fica mais difícil pra eu recortar em volta. Mas aí eu vou retirar aqui, ó, tiro a linha de baixo e venho cortando pra eu enxergar aqui, ó, essa parte, ó. Venho aqui erguendo e vou removendo em volta, ó. Toda essa parte. Aqui é a mesma coisa. Quando você não coloca essa... Seja feltro ou entretela, facilita mais, tá? Na hora de fazer essa remoção aqui e limpar em volta. Eu vou limpar em volta e já mostro a outra etapa pra vocês. É que aqui o tempo é bem curto, né? E a Pri mandando beijo de Piracicaba. Olha aí a turma acompanhando aí. A Sirlene também mandando beijos. A Xênia Coelho, bom dia. A Alessandra também. Mesa com Estilo, programa maravilhoso de Paraná, lá em Rondônia. Tá mandando beijo, olha que legal. A Valéria também dando bom dia. Não esqueça de falar de onde vocês estão acompanhando. A Márcia Guiducci, como todos os dias, tá mandando bom dia. Aqui sempre acompanhando. A Rafaela também. Se tiver qualquer pergunta ou quiser mandar beijos pra Aline e pra Nina, estamos aguardando aqui. Bom dia, Sirlene, mandando beijo pra Nina. Nina, você é 10 com seus retalhinhos. Muita gente chegando no nosso Instagram. Aí eu vou pra próxima etapa agora, que ele vai fazer a troca de linha, que é a parte dos olhos. Depois ele vai chegar naquela etapa de finalizar em volta, tá? Aí eu venho com a cor, que eu coloquei azul a parte dos olhinhos. Ela vai fazer a parte dos olhinhos e eu já vou pra próxima etapa pra gente seguir com o passo a passo. Senão eu não consigo fazer as outras peças. Mas pra quem tiver dúvidas de mais detalhes... Depois eu vou mostrar imagens que nós pegamos antes do programa, né? Falando da máquina, mostrando um pouco da eficiência da EM9305. Pronto, ela vai fazer os olhinhos agora. É rápido, né? Enquanto a gente tá falando, a máquina tá trabalhando, né? A máquina de bordado, no caso. Agora vamos pra próxima etapa, né? Venho aqui com os meus materiais. Eu deixei bem abreviado o passo a passo. Pra facilitar. E eu peguei aqui, pode ser o que vocês quiserem, gente. Pode ser essas telinhas, pode ser aquele voal também, se você quer um acabamento mais delicado. Aí eu recortei o viés, aquele viés de metro. E vou costurá-lo aqui, ó, tá? Ficando assim. Pra facilitar aí a etapa. Aí o zíper, a mesma coisa. Mas eu recortei as medidas, eu vou deixar disponíveis pra vocês também, tá? As medidas desse passo a passo. Vai pra lá no atelionatv.com.br, ó. Aí que eu já costurei essa pontinha, venho aqui, ó, deixei aberto, recortei, deixei uma sobra aqui, ó. E venho costurando essa outra etapa aqui na máquina, ó. Aí ela tá pedindo pra fazer a troca, porque esse passo a passo é bem rápido ali a parte de aplicação. Eu já vou fazer essa parte lá. Peraí, Emy, ela já vai aí, Emy 9305. Deixa eu só dar, ó, aqui ele pra ela parar de apitar. Venho aqui e recorto as sobras de linha. Já tem a outra etapa. E vou fazer o quê? Eu vou costurar essas partes aqui, ó. Eu vou prender essa parte e aqui essa outra etapa eu faço um sanduíche também, ó. Já tenho aqui mais adiantado pra mostrar pra vocês. E mais uma outra peça dessa daqui, ó. Que é pro outro lado. E essa tela avô, ele valoriza demais ali no trabalho. É muito legal. Dá pra usar aquele, é, o plástico transparente também, o de cristal, né? Algumas pessoas optam. Eu não quis colocar o plástico cristal. Aí fica a critério de vocês. Aqui eu já prendi esse lado, porque eu vou fazer a mesma repetição. E aí aqui a mesma coisa, tá solto aqui, ó. Eu determinei aqui o centro e vou costurar aqui, ó, na máquina. Pode ser com essa sapatilha mesmo, porque aqui eu já, é só a parte do viés que eu vou fazer o acabamento. Aí venho aqui com retrocessos no início e no final. E vou prendendo aqui, ó. Essa que você tá usando, qual máquina que é? Que essa máquina é a máquina doméstica, né? Essa é a Fashion Mate. Fashion Mate. Isso. É uma máquina excelente, principalmente pra materiais sintéticos também. Ela costura, super atinge as expectativas. Então, isso facilita bastante a vida. Ó, venho aqui, encaixo novamente, ó. E finalizo. Essa aí é a máquina mecânica mesmo, né? Máquina mecânica. Ela é muito boa essa máquina, doutor. E aí eu venho, faço uma costurinha de segurança aqui nessa parte de baixo, conforme eu fiz ali. E detalhe, eu fiz isso já sem a parte de trás, tá? Aqui a parte de trás eu coloco depois, porque eu não quero marcação na parte da frente da minha peça. Feito isso, eu venho pra parte da aba, que eu peguei aqui a manta R2. Passei a ferro, porque ela tem cola. E comecei a costurar aqui, ó, com essa parte do viés, que eu quero aqui mostrar pra vocês como que faz. Principalmente essa parte mais arredondada. Eu costurei só até uma parte aqui e o resto eu vou costurar agora pra mostrar pra vocês. Como que faz esse detalhe do cantinho, né? Porque como é meio arredondado, facilita bastante na hora de fazer aqui, ó. Dou um retrocesso pra não desmanchar. E venho... E o detalhe, gente, aqui do lado eu dei uma esticadinha no... Sutilmente aqui nessa parte do viés. Pra ele ficar com esse acabamento mais arredondado. E fica perfeito, ó. Porque não fica com aquele efeito repuxado, sabe? Que às vezes fica quando você faz uma peça, ele fica certinho, ó. E esse eu acabei de fazer agora, ó. Perfeito, ó. Dos dois lados, né? Ele já rebate. Isso, já rebate dos dois lados, estando assim. E facilita a vida também, né? Aí já tendo essas duas etapas, o que é que eu vou fazer? Venho já pra minha peça. Tá aqui, ó, a parte da aba. Se eu quiser colocar até o botão agora, eu também posso, porque eu coloquei aquele botão Ritas. E comecei o mesmo processo que eu fiz aqui do viés, eu venho costurando aqui, ó, em volta. Uma continuação. Isso. E aqui eu vou finalizar, mas antes de finalizar, eu vou centralizar aqui essa parte. Se eu quiser fazer uma costurinha de segurança, também posso, pra não sair do lugar quando eu for prender o viés. Isso ajuda bastante. Ah, agora ela vai prender o viés já com a aba. É. Mas antes disso, eu só vou fazer uma costurinha aqui na aba de segurança, tá? Bem na pontinha, gente. Eu fiz isso em todo o processo do passo a passo da peça. E aí, Bel, tem perguntas pra Aline, já que nós estamos ao vivo? O pessoal tá mandando mensagens, perguntas. Além de beijos, tem alguma pergunta? Tá muito bem. Estão dizendo aqui que tá tudo tranquilo, viu? Que bom que vocês estão gostando. Elogios. Ótimo. Depois eu vou deixar mais detalhes sobre a aplicação pra vocês, porque aqui, como o tempo é muito curto, eu posso fazer depois um videozinho lá pra vocês mais detalhado, tá? Sobre esse detalhe da aplicação. Aí vem aqui já sobrepondo aqui, ó, essa parte da aplicação e costura. Sempre com retrocesso. Olha aí, ó, que legal a peça do lado aí, pra você que tá chegando agora. A peça que a Aline tá ensinando é a toalha, né? Que ela já fez ali os bordados na EM9305 e tá fazendo também. É como se fosse uma necessaire, né? Pra guardar escova, pasta. Um outro detalhe, gente, quando for vocês pararem a máquina, sempre gira o volante no seu sentido, conforme tem as setinhas aqui na máquina, no volante, pra você fazer o acabamento ficar... Mas assim, a agulha vai parar sempre dentro do tecido e vai ficar perfeito o acabamento, porque não vai perder a referência. Depois eu corto essa sobra aqui e já tenho o acabamento, ó. Porque aqui eu já tinha feito o acabamento, fica certinho, gente. Olha que perfeito que fica. E aqui eu coloquei aquele botãozinho Ritas. E aqui você deixa dessa maneira, ó. Olha que legal que fica, hein? Aí eu já tenho a pecinha aqui com o botão Ritas, pra mostrar pra vocês. É aquele botãozinho que é fácil, você utiliza esse alicate pra você fazer esse acabamento. E aí eu tenho o pet-a-plique ficando assim, ó. Ele finaliza dessa maneira o pet-a-plique, ó. Ele sai da máquina já assim. Daí eu recorto, né, a entretela. E pra eu destacar, ó, é bem simples, ó. Aí eu só tiro a sobrinha que fica, ó. Ah, você tirou o excesso dela, né? Aí eu pego a tesoura aqui. Agora, com a máquina M, eu posso trabalhar com entretela, com manta, com qual tipo de trabalho no bastidor? O pessoal tem dúvida aí nisso, né? O bastidor, você pode... O que que eu indico? Com a entretela, porque a entretela nas lavagens, no decorrer das lavagens, o que que acontece? Ela vai sumindo, né? E se você... Absorbe. Isso. Agora, se você coloca qualquer outro tipo de material, como o TNT, ele não dilui, né, nas lavagens. Aí dificulta a vida, no caso. Ó, gente. Aí você pode queimar depois a pontinha com isqueiro ou com aqueles... É, tem, ó... A loja da África é mais chique, né? Vocês têm várias opções, né? Daqueles queimadores que tem um... Ah, do... Você diz, tipo, aquela fit laser, né? Isso. Pra fazer o acabamento, né, gente? É tanta modernidade. Mas, assim, na emergência a gente vai com isqueiro mesmo. E fica assim, ó, pra tirar só esse relevinho que fica aqui, ó. Que é o acabamento nas laterais. Olha que perfeito. E aí tem duas opções. Dá pra fazer tanto o chaveiro pra ficar pendurado, quanto essa parte aqui, que daí você pode colar ou costurar. Aí o que eu fiz? Peguei um lacinho aqui também e coloquei na parte de cima pra decorar. E utilizei a cola quente. Ou a cola quente, ou aquela cola universal, ó. Ficando assim. Ficou lindo demais! Solta as palmas aí, porque sempre a Aline Domingues traz sugestões aí com materiais diferentes, né? O que garante aí pro pessoal novidades, sugestões, não só na EM9305, como também na Fashion Mate. Vamos aproveitar e falar, é claro, da bordadeira. Essa máquina tá fazendo toda a diferença. Foi o lançamento da Singer no ano passado. E esse ano também, muita gente investindo numa máquina como essa. Você que tá acompanhando o nosso programa, prestem muita atenção, porque o momento pode ser hoje pra você ter a bordadeira 9305. Ela é uma máquina com 150 bordados, ela tem fonte de letras, ela tem painel touch com tela de LCD sensível ao toque. Ela tem área de bordado de 2,40m por 1,5m. Ela tem também tecla Star Stop. Ela é uma máquina espetacular, hein? Ela tem aparador automático de ponto e salto, luz de LED, pode trabalhar com agulha de bordado, sensor no top, bobina, entrada USB pra receber o desenho que você quiser. E é uma máquina exclusiva da Singer, com garantia em todo o Brasil. É sempre bom, é claro, que você saiba que no site loja.singer.com.br temos o melhor preço do Brasil. Você pode parcelar em até 12 vezes, sem juros aí, esse investimento, que é uma máquina como essa de bordado, né? E não esqueça de colocar a senha. A senha é Ateliê na TV. É o seu cupom de desconto. Então você vai lá no site loja.singer.com.br e coloca lá o seu cupom Ateliê na TV. Mas, Doutor, eu não quero a bordadeira, eu quero a máquina Fashion Mate ou outra máquina da Singer. Temos vários modelos de máquinas e acessórios lá no site loja.singer.com.br. Você tá vendo exatamente onde temos que colocar o cupom. Escreve lá Ateliê na TV, tudo junto. E aí você terá um desconto extra na sua máquina de bordado ou na sua máquina de costura. Não esquecendo que temos garantia da Singer em todo o Brasil. Isso é muito importante na hora de adquirir um bem. A gente espera tanto tempo pra ter um bem, uma máquina, uma máquina de bordado. Então tem que ter sim garantia em todo o Brasil. Tem que ter uma máquina Singer que você possa parcelar. Porque às vezes com o seu próprio trabalho você paga a parcela da máquina. Já pensou nisso? loja.singer.com.br. E antes de eu passar o The Instagram dela, que já é uma digital mega big influencer, Aline Domingues. Aline, quanto você venderia este kit aqui, que seria a necessaire e a toalhinha? Um kit igual você ensinou. R$ 80,00 aproximadamente. Ó, preço legal, hein? Não tá caro não. Muito bom, hein? Com a toalhinha, com tudo. Até tem opção também pras pessoas utilizar aquele outro modelo de toalha mais simples, que ela é um pouquinho menor. Também fica a critério, dá pra fazer nessa mesma média de R$ 80,00, R$ 75,00 a R$ 80,00, de acordo com os materiais. Muito bom. Vamos, então, aproveitar aqui e colocar o The Instagram dela, Aline.Domingues... Não, Aline Domingues, underline 1. Aline Domingues, underline 1. Aline, conta pro pessoal que no seu The Instagram você sempre posta sugestões, passo a passo, vídeos, né? Isso, exatamente, doutor. Principalmente, assim, quando eu faço uma peça mais elaborada e o tempo de... Às vezes, você não consegue passar todas as explicações. Então, eu sempre vou postar uma réplica lá pra quem tiver dúvida a respeito de como fazer a aplicação ou a aula que foi pro ar, né? No seu programa e... Que linda, Jaqueta. Jaqueta diz, é um sucesso, viu? Aline Domingues, underline 1. Quero todo mundo prestigiando o trabalho da Aline. Ateliê na TV Oferecimento Singer